Fala galera, meu nome é KKGAMER aqui com o Rodrigues, é meu nome e galera, eu tô pra mais um vídeo com você, mais um vídeo aqui de Free Fire Galera, eu não sei quanto tempo faz que eu não posso Free Fire aqui no canal, eu não me lembro, faz um ou dois dias, eu não tenho certeza Mas, eu tava com 195 pontos e Geraldo, meus amigos, falou, KKGAMER, falta 10 horas pra tu terminar o desafio E pra terminar o desafio, tu tá com 195 pontos, tem que chegar nos 225, o que que tu vai fazer, KKGAMER? KKGAMER sempre tem um plano Galera, eu atualizei meu passe, eu comprei um pacote, eu ia atualizar com vocês, mas acabei me empolgando e atualizando, me esquecendo Porque eu fiquei muito feliz, foi o primeiro jogo que eu boto dinheiro, então deixa o like aí pra ajudar a divulgação do canal A gente tá cada vez crescendo mais, a gente tá com 485 joias A gente comprou o pacote de 1060, até tá aqui ó, deixa eu carregar, carregou aí? Ó, bora Ó, passe atualizado, a gente até ó, tem muita coisa pra reivindicar, vou reivindicar tudo com vocês Acabei, algumas coisinhas eu já reivindiquei, porque eu tinha me esquecido Que eu tinha que, eu acabei me esquecendo que eu tinha que reivindicar com vocês Ó, vamos reivindicar tudo E nesse vídeo, vai ser um vídeo provavelmente um pouco longo, tá? Olha aí ó Vocês são bonitos paraquedas, hein? Esse aqui ó, linda Tem muita coisa pra reivindicar, meu pai amado Galera, eu comprei no último dia, faltam 4 horas pra acabar o desafio, acaba meia noite E foi praticamente 5 horas, né? A gente bora, a gente vai fazer essa média, a gente vai conseguir Tudo Os pontos, aí sei, é uma roupinha que eu queria conseguir A gente não vai conseguir todos os prêmios, tá? Mas a gente, ainda, né? E depois, o vídeo vai se decorrer No decorrer do vídeo, a gente vai fazer algumas missões 7 dias Caralho, carrão E galera, eu não ia conseguir fechar o passe Se não fosse isso aqui, mas A gente tem que sempre ter um plano B E o meu plano B foi fazer isso aqui Né? A gente, falta isso aqui pra gente conseguir Eu quero conseguir isso Tem isso aqui, né? Tem mais 100 aqui da Paloma Se não me engano, essa aqui é a Paloma Que é a Paloma Tem a máscara, tem a mochila, né? Tem a roupa, né? Que é o principal Que, cara Supera o Dino Na minha opinião Minha, minha Minha opinião, pessoal Supera o Dino Cara, eu acho essa roupa linda Mas, tipo O esquema agora é, ó Adicionou, ó As coisas aqui, ó Pacote Bora abrir Pegar as roupas dos caras aqui Moda, a gente tem as coisas novas, ó Topzera Coleção A gente vai usar qual? A gente vai usar este Com este Ups, tá Agora é só essa mochila Eu vou usar essa, vai Com essa lata Ou esse negócio aqui Vamos usar isso Paraquedas A gente vai usar este aqui Do ladão Ó, óbvio Arma A gente tem skin de alguma arma Ah, o bastão Bastão de pregos Agora E o carro A gente não conseguiu O carro dourado, né A gente vai conseguir A gente conseguiu o vermelhão Top Está Melhor E galera Eu vou fazer as missão Aqui, né Eu tenho que fazer as missão Para Para desbloquear o resto Porque falta pouco tempo E galera Eu vou fazer as missão E é isso O vídeo foi esse Eu sei que foi um vídeo curto A gente não gastou nada disso Porque no próximo vídeo Eu vou trazer uma partida E ir gastando tudo isso aqui, tá Galera, se você gostou do vídeo Deixa eu gostei Compartilha o vídeo Adição Se inscreva no canal E é nóis Falou E... Atualizado O passe Fui